Hoje eu vim compartilhar com vocês mais comprinhas da C&A. Bora lá acompanhar? Olá, minhas amoras! Tudo bem com vocês? Bora pra mais comprinhas da C&A. Gente, o surto veio. Eu falei com vocês esses dias aí, grabei a parte 1 desse, né, de comprinhas da C&A, porque está com 30% de desconto, sério. Tá dando muito desconto na C&A. E aí falei que eu fiz um outro... Inclusive, hoje eu estou toda de C&A, eu recebo que eu estou de C&A. Falei que eu fiz um outro pedido que tava pra chegar, que assim que chegasse eu ia compartilhar tudo. Então é isso que eu vim fazer, vim mostrar tudo pra vocês. E, gente, ainda está com 30%, mas acho que é só até dia 2 de abril. Vou deixar as informações tudo abaixo certinho pra vocês. O cupom de desconto é meu consumidor mais o código de consultora Tamara Gênesis, pra vocês aproveitarem, tá bom? Então bora lá acompanhar, gente, que tem muita comprinha linda. Eu acho que isso daqui que eu pedi deu uns 700 reais de desconto. 30%, é muita coisa. Ó, tem mais coisa aqui que eu já comecei a tirar do pacote. Eu já vou ir mostrando pra vocês que eu tava muito ansiosa pra ver. Já começando com esse casaco, esse sobretudo, tamanho PP. Ele foi 319,90, quer dizer, foi muito menos do que isso por causa do desconto, né? Mas, gente, esse casaco é a coisa mais linda da vida, sério. Tem ele cinza escuro e eu fiquei muito, 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 muito na dúvida. Até fechar o carrinho, se eu pegava o cinza ou preto. Eu pus o cinza, tirei. Pus o preto, tirei. Fiquei muito na dúvida, é real oficial. Mas eu montei, recentemente, um look com ele no provador. Se eu achar a foto, eu deixo aqui do lado. Com um tricôzinho preto, uma sainha chadrez, que ficou tão lindo, tão lindo. Eu falei, ah, vou pegar o preto mesmo, que preto é vida, né, gente? Ele, como eu disse, tamanho P, ficou certinho. Ele é uma lambatida bem grossinha. Ele não tem forro, mas ele é grosso e encorpado, então fica bem quentinho, sabe? Achei muito maravilhoso, gente. Inclusive, quem sabe eu não aproveito o cupom e peço o cinza também. Ele é extremamente lindo. E são três cores. Agora eu não lembro se o outro é coral ou se é beige, mas tem mais cores no aplicativo. Olhem aí. E agora a próxima peça aqui. Mais uma calça black denim, gente. Tem tempo que eu estou atrás de calças assim. Eu comprei duas na C&A. Tô usando tanto, mas tanto que elas vão sair sozinhas. Comprei uma wide leg super larga, né, a perna. Comprei uma reta. E agora essa daqui, ela é uma reta stretch com lycra. Ela lembra muito a mom jeans. Não sei se vai servir, como vai ficar no corpo, porque eu não vi ela em loja pra experimentar. Então, só pedi no site. Se não ficar boa, eu troco, né? Ela tá R$149,90. Peguei tamanho 36, que eu também estou com receio de ficar apertada, gente. Mas eu pensei pra poder usar com o tenizinho que eu comprei lá. Tô vendo se ele tá por aqui pra mostrar pra vocês. Mas é aquele tênis que é inspiração do Adidas Samba, sabe? Que eu falei que não ia usar e tô pagando língua. Eu tô pensando em usar com ela. Por isso que eu queria muito uma calça assim. Que eu tô vendo as gringas usando e fica tão lindo, mas tão lindo. Vou experimentar também. Se ficar legal no corpo, eu mostro. Na modelo, no aplicativo, ela tava linda. Vamos ver como vai ficar em mim. E agora, vocês não esgotaram a calça dessa que eu postei no último vídeo de comprinhas, não, né? Gente, que surto foi esse? Quando eu falo que eu só tenho amoras loucas, eu compartilhei o último vídeo de comprinhas. Comprei uma calça dessa azul marinho com uma blusa azul marinho. Que tem até uma faixinha assim pendurada. Vocês simplesmente esgotaram. Tanto a blusa quanto a calça. No aplicativo da CA. Não tem mais. Não tem. E eu pedi a branca. Lembram que lá eu falei com vocês? Falei, gente, eu tenho a cinza. Eu comprei a azul e agora eu tô querendo a off. Pois é. Aqui está ela. É um off meio mais branquinho, sabe? Ai, gente, ela é linda demais essa calça. Veste tão bem. Eu pego tamanho 34. Ela é da Mindset. E como eu disse pra vocês, ela tem um valor um pouco mais caro. Ela é R$239,90. Mas compensa muito pegar agora com os 30%. Porque ela vai pra, não sei, gente, R$170. Mas ela dá muito, muito, muito desconto. É, vai dar uns R$70 e poucos de desconto, né? Vale muito a pena. Ela já acompanha esse cinto. E ela é bem linda essa calça. Como eu disse, eu já tenho a azul marinha cinza. Tô usando muito. E eu queria a branquinha, gente. Pra montar umas produções bem maras. Em breve vocês vão acompanhar. Inclusive, se você é nova aqui no canal. Caiu nesse vídeo de braquedas. Não deixa de se inscrever. Curte o vídeo, né? Compartilha com as amigas. Se inscreva pra não perder os próximos vídeos. E me segue também lá no Instagram. É arroba Tamara Geis. Eu vou deixar aqui pra vocês. Porque lá, gente, eu posto todos os dias, praticamente, meus looks do dia. Pra vocês verem todas essas comprinhas usando na vida real, né? Porque aqui parece que é só o consumismo. A parte de comprar, comprar. Mas lá vocês veem eu usando os looks pra poder se inspirarem também. Então, monto muitas produções lá com vocês. Tem wheels, muito conteúdo. Então, acompanhem lá também, tá bom? Agora, gente, uma blusinha de tricô. Eu desfiz de vários tricôs que eu tinha. Porque estavam bem antigos. E aí, agora eu estou comprando tricôzinhos novos. Eu queria uns basiquinhos. Que, tipo assim, desse pra montar com, por exemplo, a calça preta e casaco por cima. Com muita coisa, sabe? Peguei esse daqui. Ele é tamanho PP. É, 139,90. E ele é, gente, mais curto. Mais cropped. Que eu amei. Ai, eu daqui a pouco sujo de maquiagem o negócio. Mas eu amei que ele é mais curto. Porque tem peças, por exemplo, você vai colocar com uma sainha. Se o tricô é muito longo e você coloca pra dentro, fica dando volume, sabe? Então, eu não gosto. Realmente, tipo, ou eu faço aquele truque de colocar assim pra cima e colocar no sutiã. Mas eu quase nunca uso sutiã. Eu uso mais líbido de colar, né? Então, esse daqui eu amei o comprimento dele. Ele tem as mangas bufantes também. E o puio mais justinho, ó. Fica super lindo no corpo. Eu não tinha visto esse daqui pessoalmente, tá? Eu tinha visto o preto, que eu experimentei até com o casaco lá no provador. E pedi o preto também. Aí eu falei, ah, eu preciso de mais, né, tricô? Porque só um... Aí eu peguei essa cor aqui. Acho que no site, no aplicativo, tinha mais opções de cores. Não lembro as outras agora. Mas achei esse vejinho lindo, gente. Combina super com tudo, né? Achei mara. Então, agora bora aqui ver. Ai, gente, eu pedi um calçado também. Ele lembrava. Ele é muito lindo. Não tinha experimentado também. Eu fiz aí recente pra vocês no canal, um vídeo de looks com mocassin. E aí, gente, eu pedi esse daqui maravilhoso. Olha isso. Deixa eu... Calma que tá enrolado aqui. Deixa eu virar assim, ó. Pra vocês verem. Pronto. Ele é, gente, com essas faixinhas em cima. E também vernizado, tá vendo? Vou chegar de perto que vocês vão ver os detalhes dele. Que coisa mais linda da vida. Tá usando muito agora o mocassin com a meinha. Com meia calça, a meinha e o mocassin, sabe? Hum, fica tão chuchuzinha. Tô louca pra montar as produções. Esse é tamanho 36. 179,90, mas também deu um super desconto. Achei que ele é lindo, lindo. Vale muito a pena. Eu tenho um mocassin preto só. Ou só assim, né? Só tenho um preto ou outro que eu tenho. É da C&A também. Acho que tem dois anos ou três. Uns dois, três anos que eu comprei o meu, gente. O meu é todo preto, liso, com uma corrente em cima. Na verdade, ele é croco, tipo a textura, com uma corrente em cima. E esse daqui é vernizado, sabe? Então eu achei muito diferente. Achei que valia muito a pena. E olha só que legal. Sabe o que me lembra isso daqui? Aquelas tesouras. Gente, não sei se vocês lembram disso. Tinha uma tesoura que ela cortava assim, ó. Fazendo essas ondinhas na época de escola. E eu amava. Ficava o dia inteiro no papel fazendo aquela tesoura. Que ela tinha um tanto de negocinho. Me lembra muito isso daqui. Enfim, gente. Também vou montar muitas produções lindas com esse novo mocassin. Acho que até com essa calça preta, se ela servir, fica bom. Vai ficar legal, né? Vamos lá ver o que mais que tem. Ai, gente. Essa regata. Eu amo as regatas da C.A. Vocês já sabem, né? Eu uso muito. Tenho todas, praticamente. Eu ia falar que tem várias. Mas eu acho que eu tenho todas. E essa daqui, eu estou atrás dela da cinza detonada. Tá usando muito. Gente, tem até na Zara também que eu vi algumas meninas postando. É tamanho PP. Só que a cinza tá esgotada no site da C.A. Não entra nem porreza. Tanto a... Acho que é uma preta desbotada e uma cinza desbotada. Tá usando, tipo... É meio detonada, sabe? Aí eu peguei essa azul aqui, ó. Olha só. Bonitinha, né? Vamos ver no corpo como vai ficar. Dá pra usar. Tipo com o tenizinho. Com essas calças assim também. Fica mais certinha. Elas são da Mindset, tá? E aí das três... Três... Acho que são três cores mesmo. Tô tentando lembrar. Mas as três só tinha azul disponível no PP. As outras só tinha GGG. É... Eu deixo o link aí também. Vocês olham, né? Vai que entra que volta. Mas eu quero muito a cinza, gente. Ela é linda, linda. Próxima peça. Tan, tan, tan. Quem viu o provador aí vai lembrar. Eu não comprei o look completo com esse tricôzinho, não, né? Não comprei, não. Eu vou deixar a foto aqui pra vocês verem, gente. Montei no provador também um look com a calça beige, a regata branca e esse tricôzinho assim, ó. Só jogadinho no ombro. Gente, isso aqui fica tão estiloso. Eu amo usar tricôzinho assim, ó. Olha que lindo que ele fica. E aí o melhor foi o preço. E até no provador quando eu vi eu falei, que ele é só isso. Ele é R$79,90, gente. Eu achei o precinho mara pra poder montar muitas produções. Óbvio que dá pra usar ele vestido também, né? Porque ele é bem gostosinho, sabe? Tem o punho assim, olha, no off. Por dentro, ó. Deixa eu virar assim pra vocês verem. Ele é todo listradinho, gente. Um charme. Então, tanto dá pra usar assim só como detalhe que vai usar muito. Dá pra usar ele só jogado assim também. E dá pra vestir, tá? Ele é muito maravilhoso. O Pepe acho que vai ficar bem certinho. Eu nem experimentei, gente. Só usbi ele jogadinho. Mas acho que vai ficar legal. Embaixo ele tem o mesmo punho no off. Ai, gente, eu amo listra. Sério, me julguem. Mas eu sou apaixonada com as listrinhas. E agora o pretinho que eu falei com vocês, ó. O tricô no preto, gente. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Que gracinha! Esse que foi que eu montei a produção. Que eu disse, né? Com a sainha. A sainha xadrez, gente. Que vocês perguntaram com esse look. Não tinha entrado ainda no aplicativo, tá? Vamos ver. Porque assim que entrar eu deixo o link pra vocês. Mas estou de olho também. Porque eu quero aquele look inteiro pra poder usar. Eu já tenho o tricô e o casaco, né? Agora falta a saia. Olha que graça, gente. Esse tricôzinho mais curto tá lindo. Ai, eu me lembrei, gente. A outra cor que tem dele é mostarda. Tipo um amarelo bem queimado. Mais mostarda mesmo. Eu fiz um provador. Ele com uma saia de tule. Tipo de onça. Ficou lindo. Agora que eu me lembrei. Quem acompanha sempre os provadores da C&A vai lembrar. Então são essas três cores. Eu falei que tinha mais um. O outro é mostarda. Você quer vir? Quer vir? Dá oi pra titias. Fala oi, titias. Mas eu sou a Pipim, que eu quase nunca faleço aqui. Agora eu pimpi de minha mãe colinha. Né? Dengo demais. Enfim, gente. Eu acho que, como eu disse, vale muito a pena. Agora o inverno tá só começando, né? Dá pra montar muitas produções com esses tricôzinhos, tá? Isso foi o que chegou aqui. Ainda falta chegar o vestido vinho. Gente, aquele vestido. Ele veio de muito longe. Eu não sei porquê. Eu comprei junto. Esses chegaram e o outro foram... Esses daqui foram dois dias, acho, úteis pra chegar. E o outro pediu cinco dias úteis. Vai chegar hoje, final de semana, só na segunda, então. Eu deixo a foto aqui pra vocês verem, gente. Aquele vestido vinho. É a coisa mais linda da vida. Eu fiquei na dúvida entre o preto e o vinho. Acabei pedindo o vinho porque eu fiz uma enquete lá no meu Instagram. Perguntando vocês qual que vocês preferiram. E a maioria falou que o vinho era mais bonito. Meu marido também amou o vinho. Então, ele foi a minha escolha, tá? Quando chegar também eu mostro pra vocês lá no meu Instagram. Oi, amoras da minha vida. Vou colocar aqui, gente, uma parte do vídeo bem vida real. Ali foram as comprinhas da CEA que eu tô guardando. Inclusive, estou aqui com a calça. Ficou muito certinha, gente. Vestiu muito bem. Tô experimentando algumas coisas. E chegaram mais algumas comprinhas. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Só porque o vídeo já tá indo pro ar. E hoje eu acordei passando muito mal. Inclusive, perdoem a voz. Eu tô muito gripada. Então, não daria tempo de poder, né? Produzir tudo pra poder gravar pra vocês. Então, vou compartilhar por aqui mesmo, tá? Olha só. Já começando, gente, com esse casaco. Eu tava louca num casaco dessa cor. Esse daqui é da Shein, tá? Essas comprinhas Shein ali, mas sei lá. Vou mostrar pra vocês. Esse casaco, gente, muito, muito lindo. Ele é todo forrado. Achei a qualidade legal. Vou deixar o print aí com valor pra vocês verem. Eu peguei ele no tamanho S, que é o P, tá bom? Em breve, se vocês quiserem muito, eu gravo o vídeo, né? Vestindo com mais detalhes. Mas é porque hoje, realmente, eu tô bem doentinha, gente. E aí, olha só. Eu tava louca nessa bolsa também. Deixa eu abrir aqui e tirar tudo do pacote, que vai ficar mais fácil. Pronto, gente. Tirei aqui do pacote pra ficar mais fácil. Mas, ó, eu pedi essa jaquetinha marrom. Eu pedi tamanho S. Eu acho que eu deveria ter pedido PP. Eu nem lembro se tinha, gente. Mas, foi pra combinar com a sainha. Quem lembra? Eu pedi só a jaqueta primeiro. Ela demorou mais pra chegar. E aí, eu achei que vinha um conjunto, gente. Mas, era só a jaqueta. Depois que eu fui ver nos comentários lá. Aí, tive que pedir a saia também. Então, esse aqui, conjuntinho. Essa bolsinha preta, que eu tava doida querendo ela, ó. Da Shein, tá? Essas aqui são as comprinhas da Shein. Isso aqui, gente, é um negocinho de fazer penteado. Você faz, tipo, enrola ele, faz um coque. Vou testar. Depois, eu conto se deu certo. E um sapato também, que eu tava doida querendo. Que é esse daqui, gente. Da Shein também. Olha isso. Que coisa linda. Esse escarpão. Claro, né, gente? Eu não poderia deixar de compartilhar isso tudo. Essas lindezas tudo. Aqui no vídeo com vocês. Olha como vai ficar lindo com a bolsinha. E agora, abri aqui, gente, o da C&A. Nossa, gente, perdoem. Eu nunca fiz vídeo assim. Só mostrando. Mas, hoje, eu realmente tô muito doentinha pra gravar. E não queria deixar de compartilhar, ó. A saia eu peguei 38. Essa saia de risca de giz. E o blazer tamanho PP. Esse daqui, eu tenho foto no corpo, tá? Então, eu vou deixar aí do lado. Que aí vai dar pra vocês verem como que ele fica no corpo. E aqui, ó. Eu comentei aí no vídeo que eu tinha pedido a gravata, né, gente? Ela chegou, ó. Pediu uma gravatinha, assim, na C&A. Pra poder colocar em algumas produções. Em look. Tá super em alta, né? Então, realmente, da C&A, o que tá faltando agora é só o vestido vinho. Que eu falei com vocês. E um outro vestidinho preto. Quando chegar, eu filme. E tem mais coisas da Shein pra comprar também. Depois, se vocês quiserem, eu misturo com esses. E gravo um vídeo experimentando. Tudo no corpo, do jeito que vocês gostam, tá? Só queria compartilhar aí. Pra vocês não ficarem, né, sem ver. Que chegou aqui justamente no dia que o vídeo tá indo ao ar. E é isso. As comprinhas do mês da C&A, gente. Que surto, né? Comprinhas parte 2, né? Porque já teve a 1 aí no canal. Aproveitem aí os 30% off. Porque, como eu disse, pode cair a qualquer momento. Me conta aqui abaixo se vocês gostam desse tipo de vídeo. Quais os próximos vocês querem ver também. Que eu gravo pra vocês com o maior carinho, tá bom? Inclusive, tô gravando vários vídeos temáticos lá na C&A. Tipo assim, looks com tênis, looks com uma cassim. Comenta aqui quais as peças vocês querem também. Tipo, looks só com regata, looks com tricô, com casacos. Enfim, pode comentar aí que eu vou gravar também pra vocês. Que eu tô indo muito na C&A com a loja fechada. Então, fica muito mara pra poder gravar esse tipo de conteúdo. E vocês tão adorando. E então é isso, amoras. Um big beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.